Olá, minhas amigas e meus amigos! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos! Hoje, vamos falar de uma música de amor chamada Imortal. Opa, calma aí. O que é, produção? Música errada? Não é Imortal? É meu Imortal? E não é música de amor? Pois é, galera. Vocês sabiam que essa música da Evanescence não é de amor, e sim uma música de morte e assombração? Quer entender mais? Então fica comigo até o final, porque a música de hoje tem conteúdo. Fala, galera! Meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal para quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados. E a música de hoje é... My Imortal, ou Meu Imortal, da banda Evanescence, lançada... Em que álbum mesmo, hein? Alguém sabe? Claro que no clássico álbum Fallen, de 2003. My Imortal foi o terceiro single desse álbum. Com a análise de hoje, o canal completa mais de um terço das músicas desse álbum analisadas. Se você não viu ainda as outras análises, depois confere lá a playlist da Evanescence aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que, se você tiver sugestão de música, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Aproveite também para ser apoiador ou apoiadora do canal e aumentar a chance de sua sugestão se tornar um vídeo do canal. Além de ajudar esse humilde canal independente a se manter de pé. O link para apoia-se está aqui embaixo na descrição. Bom, se você é fã da banda, já deve saber disso. Mas, quem não é fã, talvez não saiba que a primeira aparição dessa música foi na gravação de uma demo, em 1998. Essa é a primeira versão da música, com a letra original, que tinha dois trechos diferentes da versão oficial. Essa é a primeira versão da música, com a letra original, que tinha dois trechos diferentes. A primeira versão da música, com a letra original, que tinha dois trechos diferentes. Depois, ela apareceu no CD demo, chamado Origin, de 2000, e em um EP em 2003. Tempos depois, a Amy disse não ser muito fã da versão demo, incluída no álbum Fallen. Então, em 2017, a Amy regravou essa música, no álbum Synthesis, o álbum com remake de várias músicas da banda, numa pegada orquestral e com elementos eletrônicos. E, aparentemente, essa é a versão preferida dela. Mas ela aprendeu a gostar da versão original também. Então, eu, de mim, como eu, foi aparente este momento de reclamar e colocando uma nova versão divulgada de uma nova versão. Porque essa música tem um grande história para nós. E eu come de promissão a puede ser tão nova, em um novo programs de uma nova nova, com a jogada de shows para as vezes, lembrada de uma assistência de todas as anos de uma série. a truly beautiful intimate human connection between all the people in the room and us. It's become about that for me and now I do love the song because it means my life, my history in evanescence it's a huge part of my life bigger than many relationships so it was really cool to revisit it and sing it that way This next song has taken on more and more meaning for me over the years because of you it's one of our very oldest songs and I'd like to dedicate it to you. Thank you so much for giving meaning for me E a versão do clipe oficial da música é a versão do single, conhecida como a versão da banda, porque é a versão, digamos, mais pesada, que inclui os outros instrumentos da banda no final E mais uma coisa que talvez você só saiba se for fã da banda é que quem escreveu essa música foi o Ben Moody, guitarrista da banda época, mas devemos dar créditos da composição também ao David Hodges, tecladista da banda época e a Amy, que contribuiu com a ponte da música E como já mencionado no começo do vídeo, a letra dessa música fala sobre morte e assombração Isso mesmo, o Ben Moody disse que a música fala sobre um espírito que fica, após a morte, com a pessoa que a amava e a assombra até ela desejar que ele vá embora de vez, porque ele não a deixa em paz E o Ben Moody já disse ter dedicado essa música ao seu falecido avô, Bill Holcomb No encarte do álbum Fallen, ele fez uma dedicatória do projeto ao avô Ele escreveu a letra original completa quando tinha 15 anos de idade E o que falar do videoclipe dessa música, né? Simplesmente lindo Sensacional Eu amo esse clipe Mas, pra não correr o risco de ser muito superficial não vou fazer a análise do clipe porque com certeza demandaria um vídeo de análise só pra isso Só o que vou falar sobre o clipe é isso Ele foi filmado em Barcelona, na Espanha dirigido por David Mould E parece que o diretor tava prevendo o futuro a saída do Ben Moody da banda porque o vídeo todo tem esse tom melancólico fúnebre e o Ben Moody aparece sempre separado da Amy Ben Moody deixou a banda duas semanas depois da filmagem desse clipe Ah, e reparem no clipe que a Amy nunca pisa no chão Isso e a roupa branca dela representam uma pessoa morta um espírito E uma curiosidade pra fechar a Amy disse em entrevista que o cabelo dela nesse clipe é bem parecido com o cabelo natural dela porque ela geralmente faz alisamento Minha opinião ela é diva de qualquer jeito mas prefiro cabelo ao natural mesmo O que vocês acham? Deixem nos comentários Bom, mas chega de analisar o cabelo da dona Amy e vamos ao que interessa Então, vem comigo agora pra análise da letra da música My Immortal Eu estou tão cansada de estar aqui Pessoal, como a gente viu quase toda a letra foi escrita pelo Ben Moody Mas, como é a Amy quem canta eu vou usar o gênero feminino Beleza? Suprimida por todos meus medos infantis Parece que eles gostam do adjetivo Childish Quem acompanha o canal sabe que um dos nomes cogitados pra banda antes de Evanescence foi Childish Intentions ou Intenções Infantis assim como Streaking Halo Machine e For The Fallen Tá aí outra palavra que vemos se repetir Fallen No nome do álbum de estreia oficial da banda e no nome da banda do Ben Moody depois que abandonou Evanescence We Are The Fallen Tá, continuando com a letra Se você tiver que partir Eu gostaria que você simplesmente partisse Então, aqui ela tá falando com um espírito que não quer ir embora Porque a sua presença ainda permanece aqui e ela não me deixa em paz Parece que essas feridas não irão sarar ou não irão cicatrizar Essa dor é simplesmente muito real É simplesmente coisa demais que o tempo não pode apagar Então, aqui ela tá falando da dor e ferida resultantes da perda dessa pessoa amada Quando você chorava eu enxugava todas as suas lágrimas Quando você gritava eu combatia todos os seus medos E eu segurei sua mão por todos esses anos Bom, esse trecho que o Ben Moody escreveu aparentemente pro seu avô faria mais sentido se fosse o avô falando essas coisas pro neto Mas, se ele cuidou do avô, até que faz sentido Eu não encontrei informação sobre o relacionamento do Ben Moody com o avô que talvez tivesse alguma doença incapacitante ou algo do tipo Então, se você tiver essa informação compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários, por favor Mas você ainda tem tudo de mim O que eu entendo por essa frase é que a pessoa em luto ainda está 100% comprometida com a pessoa amada que se foi ainda dedica todo o seu sentimento a ela e não consegue desapegar dessa forte ligação Você costumava me cativar com sua luz ressonante Agora eu estou presa à vida que você deixou para trás Ou amarrada, comprometida à vida que você deixou para trás E aqui, aquela ideia de não conseguir desapegar da pessoa amada que se foi Seu rosto, ele assombra meus sonhos que já foram agradáveis Sua voz, ela afugentou toda a sanidade em mim Então, repete o trecho já cantado e continua com Eu tentei muito dizer a mim mesma que você se foi A composição dessa parte, a ponte da música é atribuída a Emily Mas, embora você ainda esteja comigo eu tenho estado sozinha o tempo todo Ou seja, ela tenta superar a perda da pessoa amada que ainda está com ela porque vive assombrando seus pensamentos e sonhos mas, mesmo assim, ela se sente completamente sozinha o tempo todo E então, ela termina cantando o refrão uma última vez Bom, eu sei que muita gente dá um sentido de amor romântico a essa música Um amor entre amantes, não entre parentes E se você parar para analisar a letra da música com essa visão até que se encaixa muito bem A pessoa que se foi não precisa ser parente pode ser amante mesmo E a perda pode ser com o sentido original da letra pela morte da pessoa ou pode ser a perda pelo fim do relacionamento amoroso Então, se você nunca tinha parado para analisar essa letra e quando ouviu eu dizer que essa música era de morte e assombração ficou chateado, desmotivado sem vontade de cantar uma bela canção anime-se Porque sim, você pode muito bem cantar e ouvir essa bela canção em qualquer dessas situações tristes Olha que legal Então, seja no luto ou seja na fossa aumente o som e seja feliz É isso aí galera Gostou? Então não esquece de se inscrever deixar o like, compartilhar e ativar o sininho para não perder nada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo